Com o objetivo de promover a alimentação básica para famílias em situação de vulnerabilidade em Santa Inês, a Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, do município, criou a campanha Corrente do Bem. A iniciativa foi da Comissão da Mulher Advogada. Nesse momento, é extremamente importante a solidariedade, o companheirismo, se colocar muito no lugar do outro. Essa campanha nasceu da Comissão da Mulher Advogada, da Subsessão de Santa Inês, e ela foi marcada pelo nome, pelo próprio nome que se chama Corrente do Bem. Então, cada pessoa que contribuiu, cada empresário, cada amigo, cada conhecido, é um elo dessa corrente. E a gente só tem a agradecer, porque conseguimos arrecadar bastante cestas e com certeza vamos deixar muitas famílias felizes hoje. Os alimentos arrecadados serão distribuídos pelo Corpo de Bombeiros a famílias de diversos bairros. A gente está carregando o carro agora, vamos entregar essas cestas e a ideia é entregar exatamente nessas comunidades mais carentes, nas invasões, onde a gente percebe que as pessoas estão tendo maior dificuldade de se manter. Como a gente já vinha entregando cestas do governo do estado do Maranhão, a gente está aqui prestando apoio a essa instituição que é a OAB. E esse é um momento muito delicado, muitas famílias estão passando necessidade e às vezes a gente nem sabe o que essas famílias estão passando. A presidente da subseção da OAB Santa Inês, doutora Karen Sarmento, falou da importância dessas ações sociais desenvolvidas pela OAB. Toda entidade, eu acho que tem por obrigação se colocar no lugar do próximo mesmo, porque na verdade a OAB, o advogado, ele é o advogado da sociedade, nós representamos a sociedade. Então não poderia ser diferente fazer uma ação dessa para a gente de suma importância e tenho certeza que tem marcado bastante todas as ações que nós tentamos fazer e estamos conseguindo fazer durante toda essa gestão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto